Salve, salve galera! Acabei de chegar aqui na Catedral, tô indo pra Rádio Rural. Daqui a pouco eu vou estar recebendo uma ouvinte linda que ligou pra gente, né? A Edinha, ela que perdeu a visão faz quatro anos, ela é professora da Universidade Federal, hoje é aposentada, uma mulher jovem, pegou uma bactéria no hospital e perdeu a visão. E na ligação dela, ela falava que adorava minhas músicas, me escutava desde sempre, né? Que bom! E hoje vou ter a oportunidade de estar conhecendo ela pessoalmente, né? Ela tá vindo aqui na rádio, tô trazendo ela na rádio. E a gente vai fazer uma surpresa pra ela também, porque ela comprou a sua camiseta do Evangelizar é Preciso para ajudar, né? Porque disse que não ia, porque tinha deficiência visual dela. E como era muito agente, ela tinha medo de se machucar, de cair. Enfim, ela não vai, comprou pra ajudar. Mas aí a gente foi fazer uma surpresa pra ela, a gente vai apresentar ela pro Palio Reginaldo Manzotti. Beleza? Boa tarde! Boa tarde! Será que o seu Beleza vem aqui? Ele disse que vinha e a gente vê santo e Pagno Manzotti. Como aí o seu estudo? Vamos? Vamos ver seu estudo da rádio. Eu vou com você. Eu gosto tanto. Vamos ver. Eu tenho um texinho em qualidade. Você sabe que eu soube uma surpresa. É mesmo? Eu tenho uma doce e a lisa. Eu tenho uma rádio. É mesmo? Olha. Gosta de cor? Esse aqui tem. Esse aqui tem. Esse aqui tem. Não é? Não é? Não é? Tem negócio de levar. Tem uma gata em filho. Isso demora em coração. A mãe e a filha? É, ela é a filha. Ai, filha? Eu vou me entrar aqui. Esteja. A gente tá entrando aqui no estúdio agora, trazendo a cusca, né? Tá vendo que minha voz ficou bonita? Aí todo mundo fica bonito. Rapaz, o Sando Menezes não atende meu telefone. Ele não atende meu telefone, eu tenho certeza que o Sando Menezes... Ei, Tita, ele vai curar, viu? Não, ele disse que vinha, gente. Pelo amor de Deus, eu trouxe a vinha aqui pra isso. Ei, mas, sinceramente, você conhece Sando, né? Conheço, mas eu já falei com ele, Herágio. Vamos adiante. Vamos adiante aqui. Olha, vou contar um segredo pra vocês de Sando Menezes. Sando Menezes. A gente é amigo de muito tempo, furou comigo. Você foi do colégio, né? Fui, não. É que ela é do colégio de André. Eu disse a ela hoje de manhã que, Jódia, a esposa de Sandro é do Neve. Eu lembro dela. Olha, a gente tá no estúdio da Rádio Rural, onde os problemas são grandes mentiras, feitos ao vivo. Aqui é onde o Sando Menezes faz o programa Sintonia do Bem. Aqui é onde o Padre está. Super legal, super legal. Tudo é bacana? Demais. Eu assisti o segundo e assisti o tempo. Eu sou muito sincero. E liguei pra cá. A música dele eu não tô gostando não, viu? Diga isso não, você tá amando. Olha, ele me emociona porque ele pegou um amigo meu que é cantor que eu amo, Clênio, e eles fizeram a música junto aí. Clênio Maciel. Clênio Maciel. Você gosta? Eu amo. Clênio! Clênio! É ele! Porque o amor de Deus vai além do céu. É, Sando. Porque o amor de Deus vai além do céu. Porque o amor de Deus... Não acredito em mim. Meu amigo! Ai, eu vou chorar! Que coisa maravilha! Que coisa maravilha! Meu filho, eu era louca pra lhe conhecer pessoalmente porque eu sou sua. Eu trouxe uma lembrancinha pra você lembrar de mim. Meu Deus! É muito simples, mas é de coração. Que é isso? Meu Deus! Isso é o mais lindo do mundo. Obrigado, minha irmã. É meu pai que faz pra você usar no seu escritório e abençoar muito. Tá bom. A Pai Erasmo tava mentindo ao meu respeito, mas tava me destruindo, querendo acabar comigo, é? Ai, que lindo, Sando. Nossa! Que lindo! Colocar seus cartõezinhos, ó, aqui. Botar sua caneta. Que show! Que show! Que show! Que lindo! Feito pelo meu pai. Ela botou ainda mais uma gordice aqui, né? Foi eu. É, jogou aqui pra mim pra você comer. Ai, obrigada, minha irmã. Ai, eu dei os meus contatos pra você mandar a Joyce fazer curso lá na loja. Eu lembro dela. Sim, senhora. Das Neves, é. Ela fazia ginástica olímpica, né? É. Minha filha é as férias, né? Porque ela é as férias. É. E se eu tivesse falando a verdade, você ia sair daqui e dizer assim, rapaz, que amigo só não merece, né? Não é? Pensou? Não, mas eu sei. Olha, quando a gente é de Deus, a gente sabe quando tá brincando. É, né? É, é, é. Você não tem coração pra dizer essas coisas. Ah, não. Muito lindo. Tem não. Que bom, né? Gente, olha, você não tem ideia de quanto vocês mudaram a minha vida. Pois mesmo. Olha, eu tava dizendo pra ele, pode até parecer demagogia ou brincadeira, mas não é. Eu perdi a visão dos dois olhos. Eu perdi a audição esquerda. Isso foi uma bactéria hospitalar. Depois que eu fiz a redução do estômago, eu tive toda essa prova. Passei um ano, tive muita doença difícil. Peguei hidrocefalia e meu cabelo era como de tita grande. Eu tive que cortar curtinho porque aqui tem um buraco. E se eu deixar crescer, o buraco aparece. Que são detalhes, né? Verdade. Resultado. Eu peguei hidrocefalia, eu peguei tuberculose ocular, que foi o que destruiu as retinas dos olhos. Fiz várias cirurgias. E foi detectado que eu tinha perdido a visão, não tinha mais jeito. Não vou ser demagoga, que lógico que a primeira semana eu sofri bastante, né? Porque eu não acreditava que eu tava com isso. Depois que eu saí do hospital, depois que eu não andava, eu não falava, eu não comia. Eu passei um ano internada. Meu Deus. Três anos, três meses no primeiro hospital onde eu adquiri a bactéria, que já foi logo atingindo os olhos. Saí de lá, fui pra outro hospital pra cuidar da coluna porque infeccionou e eu não andava mais. Depois dessa coluna, doutor Marco Leão, que é um anjo de luz na vida da gente aqui no Natal. A gente tem o privilégio de ter esse homem. Ele me levou com o hospital do coração, me virou de cabeça pra baixo e me salvou. Que coisa, viu? Deus, assim, usou tremendamente ele na minha vida. Aí eu só tenho que agradecer. Amiga, e você com essa sua alegria, naquele dia você fez a gente chorar, viu? Foi, foi. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente tem tudo, a gente tem a visão, a gente tem a audição, a gente tem tudo. E muitas vezes a gente não dá valor nenhum, né? E você tava enxergando muito mais que todos nós. Deus, olha, isso é propósito de Deus na minha vida. Não é por acaso que eu tô assim. Verdade. Não é por acaso que eu passei por isso. Em nenhum minuto eu fiquei triste, eu chorava, não. Eu chorei no dia que o médico disse que não tinha mais jeito de eu ver. Mas no hospital eu tinha aquela esperança que quando terminasse todo aquele monte de doença, Jesus ia me dar uma luz, pelo menos um olho, eu até dizia, Jesus não precisa muito não, basta 10%, eu já vou ficar feliz. Eu até brincava. Mas aí quando o médico, o doutor Marco Reis, que é um dos médicos que cuidava de mim, disse, não, ele realmente não vai ter mais jeito. Mas aí ele fazia bem assim, você vai voltar a dar aula, vai voltar a dar suas palestras, não sei o quê. E hoje eu me tornei uma palestrante motivacional. Eu vou nas empresas. No Instituto dos Cegos você tava falando também, né, que tá fazendo um trabalho bacana. Ou seja, você se reinventou. É isso que a gente precisa todos os dias, se reinventar. Mas a gente não pode dar aquela limitação, ah, porque eu sou professora da universidade, eu só sei dar essa aula, ah, porque eu faço culinária, eu só posso fazer isso. Eu criei o primeiro curso do Brasil, de uma professora cega, da aula para crianças cegas, de culinária. Que show. Eles aprenderam a fazer, a gente tá no terceiro módulo. E assim, foi muito legal, porque minha mãe tem a empresa dela de culinária, eu sempre ajudei a ela, depois que eu me informei, meu pai tinha uma empresa de ônibus, aí a gente fechou a empresa faz sete anos. O papai vendeu, indenizou o pessoal, porque senão ele ia ficar doido. Já tava no terceiro infarto e com esses alternativos atrapalhou muito a vida da gente, né. Então a gente achou melhor isso, ele se aposentar, o que arrecadou investir em imóveis, que hoje ele vive de renda. Foi a sorte da gente, porque os amigos dele, que ele ficou ainda 40 anos com a empresa, da época dele tá todo mundo quebrado. Nossa. Então a gente saiu na época certa? Verdade. Porque senão ele vinha se despertava. Ô Edinha, que bom, viu? Que bom você. Ah, então eu vinha tudo pra ser uma menina triste? É. No entanto, né? Uma coisa atrás da alegria. Só dá fortaleza pra gente crescer e vencer. Olha, a sua história é linda. É uma história de superação, é uma história de reinventar. Você tá reinventando a sua história, você tá... Você fez uma dificuldade, né, uma dificuldade e você criou uma oportunidade. Foi muito interessante, porque o mês passado, não, o mês retrasado, em maio, eu fiz um curso no Sebrae, que eu adoro os cursos do Sebrae. E depois que eu tinha adoecido, eu não tinha ido pra lá fazer curso mais, né, porque não tinha nenhum que me interessasse. Aí apareceu um de oratória de uma professora de João Pessoa que vinha andar. Eu fui, fiz esse curso. Tinham várias pessoas, assim, boas, empresários, pessoas de renome, assim, que falavam super bem e tal. Pois quem ganhou o curso de oratória foi eu, ela me escolheu pela melhor oradora da turma, ganhei presente e tudo mais. Tipo assim, é como se hoje a minha vida eu tivesse mais oportunidades do que quando eu enxergava. É muito interessante isso. E como foi pra você, Edinha? Se eu só lhe perguntar isso, pra que as pessoas que têm essa dificuldade ou que, de repente, passaram por essa... Estão passando por uma dificuldade dessa, você possa, de repente, ajudar essas pessoas? Porque você perdeu a visão faz o quê? Quatro anos, né? Quatro anos. Como foi você se reinventar? Você via tudo, você enxergava tudo, você tem imagem na sua memória de tudo. Que ajuda muito. Que ajuda muito nesse sentido. Mas como foi pra você desenvolver as outras... Inclusive, você perdeu um pouco da audição, né? Perdi 100% do ouvido esquerdo. 100% do ouvido esquerdo, né? Só escuto pelo direito. Olha, Sandro, antes de mais nada, eu tive um suporte enorme da minha família. Minha mãe foi assim, de uma sabiência de Nossa Senhora fantástica. Porque lá no hospital, ela me conduziu e me ensinou a conhecer as pessoas pela voz. Eu vi, pronto, Patrícia falou, eu não esqueço mais a voz dela. É impressionante. O ouvido... Nós perdemos um, mas o outro fica muito acusado. É porque nós temos cinco sentidos e agora somos acostumados a usar os cinco. Mas quando a gente perde um, todos os outros ficam muito mais apurados. Hoje eu consigo perceber uma pessoa que vai se aproximando de mim pelo jeito de andar, pelo arrastar da chinela, eu sei identificar quem é da minha casa, se é a minha funcionária, se é a minha mãe, se é meu pai. O pai pisa forte, né? É. A menina vem mais lenta e aí a gente vai identificando. Hoje, na hora do almoço, foi muito engraçado. Porque meu pai terminou o almoço e foi comer uma sobremesa. E era uma pinha. Aí ele sabe que eu sou louca por pinha. Ele ficou comendo devagarinho e não disse que era pinha. Ficou caladinho, né? É. Aí eu disse, pai, você tá comendo pinha? Aí ele disse, essa menina veio. Tá me enganando. É. Tá me enganando. Essa menina veio. Aí eu disse, não, sabe o que é? É porque você pegou a colher e colocou na boca e depois ficou com os carocinhos e eu escutando o sotaque dos carocinhos no prato. Aí eu disse, você tá jupando uma pinha e não me deu. Quer dizer, eu levo tudo numa brincadeira. O jogo do contente. Sim. Sabe? É a alternativa que eu dou pra todo mundo. Edinha, você disse que depois que você perdeu a visão, a canção nova virou a sua televisão, né? Então você deve escutar o programa dessa menina que eu vou lhe apresentar aqui agora. Tá ali com Maria? Não. Tá com Maria, com o nosso querido... Ela é iluminada também. Ela é iluminada pela manhã. Ela adora até receber um abraço dela. Bete. Eu sei quem é a Vec, minha linda. Olá, prazer. Eu já falei por telefone com você. Eu teço da misericórdia. Deus provê. Deus provará a tua misericórdia. Sua misericórdia não faltará. Isso mesmo. Sua voz é irreconhecida, minha linda. Obrigada. Não tem como a gente não ouvir. Não tem como a gente não ouvir. Que alegria tê-la conosco. Outra história. Pode ser um bom dia, minha irmã. Espera aí. Tudo bem. A gente pessoal sai. Pode ir lá, tá lá. A gente se escuta. Viu? Deus abençoe, querido. Padre, meu irmão é grande. Eu perdi a minha visão, mas eu não perdi a minha alegria de viver. Eu assisto o seu programa. O senhor conseguiu evangelizar a minha casa com o programa de uma hora da manhã. Eu só dormia, mesmo doente. Minha mãe ligava a televisão na Gazeta. Eu escutava o senhor. Dormia. Depois que o senhor terminava a audição. Tá bom. E aí Edinha, fala pra gente o que você achou de ter conhecido o padre Reginaldo? Ele é tudo o que eu esperava. Ele é super agradável, super carismática. Não é besta. Adorei, adorei. Ele amou o seu presente, assim como eu também. Eu que amei vocês estarem aqui me proporcionando. Oi. Eu acho que depois que eu perdi a visão, foi a alegria mais companhia que eu tenho na minha vida. Eu conheço ele. De estar próximo dele, de estar perto dele. Que ele tem ideia de quanto ele me torne recuperado. A me dar força, a coragem, essa vitalidade. Que ela me adeça ao público. Amém. Amém. Obrigado. E o seu também. Olha aí. As músicas e o ouvido do risco pra vocês lembram. Muito bem. Tá bom. O seu bem. Que bom. O mundo igual não há.